A comemorar 30 anos enquanto Escola Superior, a Agrária de Santarém festejou a data com uma festa de São Martinho, realizada no dia 12 de novembro, e que juntou alunos, funcionários e professores no fim de tarde de convívio. O diretor Jorge Sustino traçou à TVR-Batejo um balanço do que foram estes 30 anos de ensino agrário em Santarém. Nestes últimos 30 anos, desde a implementação da Escola Superior Agrária, de facto tem havido um desenvolvimento bastante importante em termos de formação de profissionais que continuam a prestar bons serviços, precisamente como os outros antigamente prestavam. Como sabe, já a antiga Escola de Regentes Agrícolas era uma escola notável porque deu excelentes técnicos ao país. Sucessora da Escola de Regentes Agrícolas, que deu muitos técnicos ao país, a Escola Superior Agrária está apostada em continuar a ter uma forte presença na comunidade. No nível da formação, é importante nós termos sempre a sensibilidade do mercado de trabalho, portanto temos uma articulação muito forte com a comunidade. Temos de saber na realidade aquilo que é preciso para os nossos estudantes, o tipo de formação que é preciso desenvolver para que seja bom para a região e para o país. O dia foi de festa, mas também de homenagens. O governador civil de Santarém foi convidado e trouxe uma surpresa. Uma medalha do distrito, que Batas Castanho fez questão de entregar à escola e que tem um simbolismo especial, como explicou. Põe a tónica no escudo, escudo que representa a segurança, a proteção, numa flor, que simboliza a preservação da natureza, a defesa da floresta, o ambiente, e tem no centro uma estrela, símbolo da orientação, do rumo, do mérito inclusivamente. São estes os valores que o Governo Civil quer implementar no distrito e que trouxe à Escola Superior Agrária como uma das instituições de referência da nossa cidade e do nosso distrito. Durante a festa houve ainda tempo para brindar aos 30 anos da Agrária com o novo vinho rosé produzido na adega da escola e que este ano promete ser de uma boa colheita.